Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados. Hoje aqui ao meu lado está a Lorena Afonso, que passou em segundo lugar para analista judiciário no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Lorena, seja muito bem-vinda, você que veio de longe, né? Lá do norte do país, estar aqui hoje com a gente no Estratégia é um prazer muito grande, viu? Muito obrigada, obrigada pela recepção aqui do Estratégia, está sendo muito legal essa experiência. Com certeza, aproveite porque essa experiência é toda sua, é mérito seu. Lorena, então para que a gente possa te conhecer, quem é a Lorena, qual a sua idade, de onde você vem? Meu nome é Lorena Afonso, eu tenho 28 anos, eu sou de Belém, eu sou formada em Direito pela Universidade Federal do Pará, também tenho pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direitos Difusos e Coletivos. Olha só, Lorena, vamos só esclarecer, então você passou nesse concurso no ano passado, no ano de 2020, né? Em plena pandemia, e como que foi a sua preparação? Em que momento você decidiu começar a estudar para concursos públicos? A área judiciária sempre foi, né? Um foco seu. Conta pra gente como que começou essa história. Bem, logo que eu saí da faculdade, eu resolvi me dedicar aos estudos de concurso, porque eu já tinha feito estágio em alguns órgãos públicos e eu tinha gostado bastante da experiência. Então, sempre foi um sonho meu realmente atuar na área pública, porque eu achava que assim eu ia poder ajudar mais pessoas com o meu trabalho, de uma maneira mais coletiva. Então, em 2017, eu comecei a estudar e aí fui conciliando com a advocacia. Já em 2018, eu entrei no cargo de assessora jurídica na Prefeitura de Belém, na Secretaria Municipal de Administração. E aí também conciliei os estudos com o trabalho. Quando chegou no mês de 2019, eu resolvi largar o emprego para poder me dedicar um pouco mais aos estudos, porque eu sentia que estava faltando só um pouquinho para conseguir chegar lá. E aí, quando foi em 2020, no início, eu fiz a prova do TJ e finalmente foi aprovada. Olha só, e você já estava prestando outros concursos públicos, meio que fazendo ali um aquecimento, algumas tentativas, antes de passar nesse concurso do TJ Pará? Sim, segundo as minhas contas, eu prestei umas 20 provas antes de passar no TJ, então foi bastante persistência, assim. Antes eu prestava mais para a área trabalhista, só que como foi ficando um pouco escasso os concursos dessa área, por questão de corte de gastos, eu mudei o meu foco para o Tribunal de Justiça. Aí eu cheguei a fazer o Tribunal de Justiça do Maranhão e aí depois veio o TJ Pará. Então você é um grande exemplo de não desistir, né? Mesmo com uma reprovação que é normal, né? A gente tem que ir ganhando experiência, ganhando ali aquela robustez, né? De concursos, mas o importante é não desistir, né? Sim, exatamente. Isso inclusive é uma coisa muito importante, assim. A persistência, não ouvir os comentários negativos, porque foi uma época bastante difícil. As pessoas falavam que não ia ter mais concurso, que não tinha mais orçamento no governo, que era melhor desistir e partir para outras coisas, mas eu realmente persisti e acabou dando certo. E principalmente um ano de pandemia, né? Que muita coisa foi suspensa, paralisada. Então ficava aquela dúvida no ar para todo mundo, todas as áreas. Lorena, e quantas horas por dia você estudava? Como era o seu ciclo de estudos, o seu planejamento? Bem, para o TJ Pará, que eu fui aprovada, eu fazia ciclos de estudos baseado nas matérias do edital. Então eu pegava, assim, em média umas quatro matérias por dia e tentava estudar duas horas cada matéria. Então eu tentava fechar oito horas por dia. Tinha dias que eu não conseguia, que eu fazia seis, mas a minha meta sempre era oito horas. Muito bom. Mas nesse ponto você não tinha mais o trabalho, né? Você saiu para se dedicar totalmente aos estudos. Foi, exatamente. Foi a época que eu me dediquei totalmente. Então você conseguia atingir, né? Essas oito horas diárias. E quais materiais do Estratégia você mais utilizava? Como que você conheceu a Estratégia? Eu conheci a Estratégia por meio de um amigo meu, que era o Luiz, que ele sempre comentava dos materiais e ele me incentivou a procurar. Então eu gostava bastante dos PDFs, que eu achava bastante completo. Gostava também dos exercícios no final, que era uma parte muito importante do meu estudo. E eu gostava também de assistir as revisões de véspera. Inclusive eu assisti a do TJ Pará e foi bem importante. Deram bastante dica e foi bem legal. Você conseguiu selar ali, memorizar de fato. E você se sentiu bem preparada para ir fazer a prova? Olha, na verdade a gente nunca se sente totalmente preparada. Gosta de se subestimar, né? É, a gente sempre fica nervoso, achando que não vai dar certo. Mas eu sabia que eu tinha me dedicado bastante, que eu tinha me dedicado integralmente. Então eu estava, assim, confiante dentro do possível. Lorena, e a gente costuma dizer que a parte mental, o sentimental, ele é tão importante quanto a técnica. Porque algumas pessoas ficam tão nervosas que acaba prejudicando ali naquela hora da prova. Como que você lidou com a sua saúde mental ao longo dessa preparação e no dia da prova também? Eu sempre me esforcei para cuidar dessa parte mental. Porque já tinha me atrapalhado em outras provas, a questão do nervosismo. E aí eu acabava não conseguindo render tão bem na prova. Então eu cheguei a fazer terapia durante um tempo para poder aliviar um pouco essa pressão, né? E eu gostava de fazer meditação também. E também eu cuidava bastante do meu lado espiritual, da minha fé. De rezar mesmo para tentar me acalmar de alguma maneira. E isso ajudou? Foi essencial também nesse caminho? Sim, com certeza, né? Acho que não só a questão do estudo, mas também essa parte mental faz muita diferença na hora da prova. E você tinha apoio dos seus familiares, dos seus amigos? Bem, eu tive bastante sorte porque eu tinha muito apoio. Primeiro porque os meus pais eram servidores, então eles entendiam essa minha busca e sempre incentivaram. Inclusive, isso foi muito importante quando eu larguei o trabalho para me dedicar totalmente aos estudos. Porque eles me deram muito apoio. E sempre me deram. E os meus amigos também foram fundamentais porque eles estudavam junto comigo, a gente trocava materiais, trocava dicas. Isso foi muito bom. Fora isso, também a minha irmã estudava comigo, me ajudava. E a minha namorada também sempre me deu muito apoio para eu continuar e não me acomodar num cargo que ainda não era o meu objetivo final. Olha só, então você estava ali numa egrégora, uma turma de pessoas que todas estavam querendo ou não ali com o mesmo foco, o mesmo objetivo. Então, todo mundo se ajudava, né? Trocava as figurinhas necessárias. Sim, com certeza. Isso foi muito bom para mim. E no dia da prova, você se lembra desse dia? Qual foi a sua estratégia para você fazer a prova? Saber a banca é muito importante, né? Sim, com certeza. Eu fiz bastante questão da banca para poder conhecer quais eram os pontos que eu tinha que focar mais. Eu fazia até estatística de quais questões eu estava errando mais, qual matéria eu precisava estudar mais. Então, era uma coisa que eu realmente trabalhava bastante. Inclusive, isso foi bom porque matérias que eu tinha muita dificuldade, por exemplo, penal e processo penal, eram matérias que eu não estudava muito, que eu não gostava. E, sabendo disso, eu acabei estudando bastante essas matérias e, no final, eu acabei fechando essas matérias. Então, eu acho que conhecer os seus pontos fracos é super importante. E como você lidava com aquelas matérias que você mais tinha dificuldade? Para essas matérias que eu tinha mais dificuldade, eu tentava reservar mais tempo e também tentava focar bastante na lei seca. Porque, na maioria das questões, cobram a lei seca. Apesar de ser um pouco chato estudar a lei seca, eu aprendi ao longo da minha preparação que é muito fundamental. E eu acho que foi isso que fez a diferença na prova do TJ. Então, justamente naquilo que você mais tinha dificuldade, você ia mais forte, colocava mais tempo e mais educação. Isso. Você venceu e funcionou isso? Funcionou. Ainda bem que funcionou. Funcionou, né, gente? Segundo lugar, obviamente que funcionou. E você esperava isso, segundo lugar? Não, eu não esperava. Eu fiquei bastante surpresa, mas eu fiquei muito feliz também, assim. Eu tive também um pouquinho de sorte, porque quando eu peguei a prova e vi a prova discursiva, o tema era um tema que eu já tinha escrito um artigo sobre ele. Então, isso me ajudou bastante na minha nota ser boa. Fora isso, também, na hora que eu estava marcando o cartão resposta, eu errei uma questão na hora de passar. E eu tinha ficado muito nervosa com relação a isso, porque normalmente eu nunca erro isso. Mas nesse dia eu errei. E aí depois eu descobri que, na verdade, eu tinha ganhado a questão. Porque como eu tinha marcado errado, eu acertei. Então, tem o estudo e também tem um pouquinho de sorte aí que conta. Não é só? É. Caramba! E quando você viu o seu nome no Diário Oficial, foi uma festa só com seus pais, seus amigos? Sim, foi uma alegria muito grande. Chamei todo mundo em casa, abracei todo mundo. Me emocionei, porque é muito gratificante ver que todo o esforço que a gente fez, todas as abdicações que a gente fez no longo da caminhada deram um bom resultado. Lorena, e você considera que o Estratégia foi essencial nessa sua aprovação? Com certeza o Estratégia ajudou muito. Os materiais, como eu já falei, são muito completos e me auxiliaram muito durante a preparação. Lorena, e eu sei aqui que você não largou a caneta, né? Você continua estudando agora para outros concursos. Isso, eu continuo estudando para a Procuradoria do Trabalho, para o MPT, que é o meu objetivo final. Olha só, e como que está sendo esses estudos? Quais materiais do Estratégia você está utilizando? Porque tem uma diferença, né? De alguns produtos que não existiam lá em 2018, 2019, mas existem hoje. É, sim, eu gostei bastante dessa nova questão dos áudios, né? Do Estratégia Cache. Eu tenho gostado bastante, porque é bom que a gente pode ouvir em todos os lugares, né? Do deslocamento para o trabalho. Então, a gente acaba aproveitando esse tempo. Está ali lavando uma louça ou ouvindo um minuto? É, sim. E sempre, né, está ali colocando conhecimento, reforçando. Então, é bom utilizar esse tempo, né? Isso, é muito bom. Ai, que bacana. Bom, Lorena, então, se você pudesse elencar erros e acertos nessa sua preparação, quais seriam? Eu acho que um erro que eu cometi no começo foi fazer várias provas que não estavam muito ligadas com o que eu estudava. Então, acabava mudando de foco muito rapidamente. Saiu um novo concurso que eu queria fazer e aí eu ia estudar e acabava perdendo um tempo, né? Me dedicando a um concurso que, no final, não era interessante para mim e não valia a pena. Então, acho que é muito importante, realmente, as pessoas focarem num só concurso, numa só ideia. Porque, assim, elas podem se aprofundar melhor e aí tem mais chances de passar. Então, é importante ter um foco, né? E você levou um tempinho para descobrir isso, para entender isso? Sim, é. No começo, eu perdia muito rapidamente o foco, assim. Mas, no final, acabei ajeitando essa questão. Ficou bem claro o que você queria. E se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, sabe? Aquela dica que foi essencial para a sua aprovação, qual seria? Ah, eu acho que a dica, realmente, é não desistir dos estudos, é continuar focado, continuar estudando. Investir na persistência, porque sempre vai ter uma prova que vai encaixar para você e você vai conseguir passar. Então, não ouvir os comentários negativos, né? De pessoas que acabam desanimando a gente e ter persistência. Bom, então, essas são as dicas, a história e o exemplo aqui da Lorena Afonso, que está hoje conosco, que passou em segundo lugar para analista judiciário no TJPA, no estado dela, né? Sim, muito obrigada, muito obrigada pela entrevista. Adorei conhecer a estratégia e adorei também estar aqui. A festa só está começando, Lorena, muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela audiência. Se você quiser saber mais histórias, mais dicas, outras entrevistas, é só navegar aqui no nosso canal, que tem muito conteúdo para você. Até mais!